Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da série A Bíblia Me Tornou Católico. E na noite de hoje eu vou receber um amigo muito especial, um ex-colega, por assim dizer, já já vocês vão entender porque eu digo que ele é um ex-colega, mas é um ex-colega e um atual amigo, um atual irmão de caminhada, porque nós vamos conversar com o professor André Aloysio. E por que eu digo que ele é um ex-colega? Porque ele também era pastor da igreja presbiteriana. Ele era pastor da mesma denominação protestante da qual eu também era pastor. E nós tivemos uma jornada de retorno à casa, em certo sentido, muito parecida, em outros aspectos com suas peculiaridades, naturalmente. Mas hoje nós vamos conhecer melhor ou revisitar a história dele. Você que já me acompanha há mais de ano, você já deve ter visto o testemunho do André aqui no meu canal, mas o testemunho que ele deu já tem mais de um ano, muita coisa aconteceu nesse período e eu gostaria de chamá-lo, eu tive a vontade de chamá-lo novamente, para que ele possa contar o testemunho dele, para quem ainda não o conhece, mas também para que ele possa atualizar algumas informações para quem já o conhece. Porém, antes de chamá-lo, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu quero pedir para que vocês me digam de onde vocês estão me assistindo. Eu gosto muito. Vocês não sabem como me honra quando eu vejo gente do Brasil inteiro, inclusive de outras partes do mundo, então comenta aqui para mim de onde vocês estão me assistindo. Lembrando também que você já pode deixar o seu like aí no vídeo. Quando você deixa o seu like, o YouTube entrega para mais pessoas. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Metade das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Então eu peço para que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E também quero te pedir para que você compartilhe essa live. Pega o link e manda aí no grupo da família, no grupo da paróquia, no grupo dos amigos. Fala, olha, vai ter uma entrevista agora muito interessante, uma história de vida muito comovente, então me ajuda aí e ajuda também as pessoas que vão receber esse link a crescerem no conhecimento da fé. Dois rápidos avisos. Primeiro, quero lembrar que você pode ajudar o canal pelo Pix. O Pix está projetado aí na tela e também está na descrição desse vídeo. Nós batemos aquela meta que eu tinha dito há um tempo atrás para vocês, para a aquisição de equipamentos, mas os custos fixos para a manutenção do canal permanecem, de modo que cada doação, independente do valor, ajuda demais a mantermos o canal. Você pode doar pelo Pix e pode também doar comprando um superchat, comprando um supersticker. Isso também nos honra demais. E o outro aviso, antes de eu chamar o André, é que amanhã chegou o grande dia. Quer dizer, chegará o grande dia, né? Amanhã é a live das lives. Amanhã vai ser a Masterclass Catolicismo Blindado, respondendo as principais objeções à fé católica. Nós vamos estar juntos amanhã às nove da noite, por uma aula muito especial, que vai te ensinar quais são as artimanhas dos inimigos da igreja para nos atacar, para nos atacar, para atacar a nossa fé, para atacar a nossa família, para fazer com que nossos filhos se afastem da verdade. Eu vou ensinar para vocês quais são essas artimanhas para que você esteja preparado, blindado, e também vou te ensinar como se defender, como responder a estas artimanhas. Você é meu convidado, a gente vai estar junto amanhã, vão ser milhares de pessoas. Eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, clique no link aqui da descrição, o primeiro link da descrição, e faça a sua inscrição, porque eu tenho certeza que a aula de amanhã vai ser muito, muito importante para a sua vida, para a sua alma, para a sua família. Lembrando que aqueles que fizerem inscrição e entrarem nos nossos grupos de WhatsApp vão ganhar uma aula, onde eu faço um react, uma reação a um pastor, um pastor que foi pregar sobre a igreja católica, e falou uma série de incongruências, inverdades, só para vocês terem ideia, o pastor falou que o dogma da Imaculada Conceição diz que Maria nasceu virginalmente, que os pais de Maria não coabitaram, só para vocês verem o nível. E eu faço essa reação para os meus alunos, e você que se inscrever na Masterclass vai ganhar essa aula de presente, tá bom? Então eu aguardo vocês amanhã. Deixa eu ver aqui de onde vocês estão me assistindo. José Maria de Anajás, Pará, Ilha de Marajó, Carlos Eduardo de Sobradinho, a Vila Pesca de Vila Velha, Espírito Santo, como eu amo essa cidade, de Porto Alegre, a Cláudia Massarani, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Maria José Abrunhosa, que é sócia aqui do canal, né, Zezé? Ali do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Emerson de Curitiba, a Gessielma de Santa Bárbara do Oeste, a Jéssica de Arapiraca, o que mais? A Flávia de Camber, no Parará, o Frei Alexandre, a sua bênção, Frei, também de Curitiba, Rosinalha de São Braz do Piauí, a Evanete de Jaquirana, Rio Grande do Sul, olha que lindo, gente, Piauí, Rio Grande do Sul, a gente vai de um extremo ao outro aqui, Adriano de Nova Trento, Santa Catarina, o que mais? José Estevam de São João de Meriti, Rio de Janeiro, o Newton também do Rio de Janeiro, a Gorete do Ceará, aliás, sexta-feira, eu vou estar em Fortaleza, no Instituto Réssede, tá sexta-feira agora, dessa semana, vou estar presencialmente no Instituto Réssede, Alzira de Pouso Alegre, o Júlio de Teresina Piauí, Teresina, você é de Teresina, não é, André? Sim? Faz um sinal com a mão aí pra mim, você é de Teresina? Acho que o André é de Teresina, se eu não me engano. A Maria de Aracaju, Sergipe, muito bem, gente, bom, já deu pra ver, né? A Ana Rios de Timó, Maranhão, já deu pra ver que a gente tem gente do Brasil inteiro, Manaus, Amazonas, Baturité, Ceará, mais gente de Teresina, Jacaraí, São Paulo, muito bem, Rondônia. Então, perguntando aqui se o André era protestante, sim, ele era protestante, sim, tá? Aqui é o André de Teresina, isso mesmo, Perdões, Minas Gerais, muito bem, gente, que alegria, gente do Norte, do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Centro-Oeste, isso é maravilhoso, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês, a Thalita de Salvador, Laelson de Campina Grande, muito bem. Quero também agradecer o Michel Bezerra, que comprou um super sticker, obrigado, Michel, que Deus te abençoe, meu irmão, e também agradecer a Cleide Nobre, Deus abençoe sua vida e sua família, vocês ajudam muitos católicos a entenderem a maravilha que é a nossa Santa Igreja. Que bom, Cleide, fico muito feliz, fico muito honrado. Muito bem, vamos parar de falatório, porque vocês não estão aqui para me ouvir, eu sei disso, vocês estão aqui para ouvir o nosso querido André Aloysio. André Aloysio está chegando, peraí. O André Aloysio está chegando e a gente vai ter um tempo muito especial nessa noite. Você já compartilhou, você já curtiu, você já se inscreveu no canal? Preciso saber se vocês já fizeram isso para eu poder começar. Tá, já compartilharam, já curtiram, já se inscreveram, já posso começar? Sim? Tudo bem. Vamos começar, então? Vamos lá. Boa noite, André. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, Eduardo. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite também a todos que nos assistem. Você me ouve bem? Sim, você está me ouvindo bem? Estou, estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Uma pergunta, você é de Teresina? Então, eu sou natural de Campinas, em São Paulo, mas eu moro em Teresina já faz 12 anos. Ah, então, quem nasce em Teresina é teresinense? Exato. Então, você já é praticamente um, opa, um teresinense. Muito bem. André, eu quero, eu vou começar de um jeito diferente aqui a nossa live. Pelo seguinte, você uma vez falou uma coisa no seu Instagram que eu achei, assim, fantástica. E desde que eu li isso que você escreveu lá no Instagram, eu tenho usado isso. Algumas pessoas devem achar até que isso foi um insight meu. Porque eu uso isso demais, eu uso isso demais. Então, eu queria que você comentasse. Porque a primeira pessoa que eu vi usando esse insight foi você. Que é o seguinte. Como que os santos ouvem a nossa oração? Como que os santos conhecem a nossa oração? Se eles não são oniscientes? Se eles não são onipresentes? É óbvio que nós sabemos que por sua participação em Cristo, por estarem numa união plena e perfeita com Cristo na glória, eles são partícipes da divindade e Deus os faz conhecer. Mas você usou o seguinte argumento que eu achei fantástico. Como que Daniel adivinhou o sonho de Nabucodonosor se ele não é onisciente? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente começar a live. Certo. Eu vou, só uma coisa, eu vou tirar o meu fone quando eu estiver falando, porque está dando o retorno da minha voz. Só para quando eu estiver falando eu vou tirar. Tá joia. Então, é uma coisa engraçada, porque a pessoa fala assim, os santos são limitados no conhecimento, então eles não podem ser oniscientes, porque só Deus conhece tudo. Só que para mim conhecer, por exemplo, o pensamento de alguém, para mim conhecer a oração que alguém faz, mesmo que, vamos pensar assim como Nossa Senhora, que ela sabe todo mundo que está orando no mundo ao mesmo tempo. Para eu saber isso, eu não preciso ser onisciente necessariamente, porque onisciente é conhecer tudo. Mas o que ela precisa conhecer não é tudo, ela precisa conhecer isso, né? Perfeito. E aí o meu argumento foi o seguinte, que Daniel, ele não era onisciente, obviamente, mas ele conhecia os pensamentos de Nabucodonosor, porque em Daniel capítulo 2, ele fala para Nabucodonosor não só a interpretação do sonho de Nabucodonosor, mas ele conta o próprio sonho, né? Que era o que Nabucodonosor queria, né? Ele tinha que contar o sonho. E os magos da Babilônia? Mostrando que ele conhecia, sim, os pensamentos de Nabucodonosor, mesmo não sendo onisciente. Bom, se ele podia fazer isso e ele estava aqui na Terra, será que alguém que está no céu, já na presença de Deus, já participando em alguma medida da natureza divina, não sabe os nossos pensamentos? Então esse argumento é furado, né? Não tem sentido. O santo não precisa ser onisciente para saber o que eu oro, o que eu peço a Deus, né? Ou o que eu estou pedindo que ele peça a Deus no meu lugar, intercedendo. Maravilhoso, maravilhoso. Você ainda colocou mais um argumento aqui. Os santos não precisam ser oniscientes, porque eles não precisam saber tudo. Eles precisam saber quais são as nossas orações, quais são os nossos pedidos de intercessão. Fantástico. E quando Nabucodonosor exige que adiviem o sonho dele, não só deem a interpretação, mas adivinhem o sonho, os magos da Babilônia ficam indignados, né? Dizem, ô, seu rei, o que o senhor está pedindo aí é absurdo, né? Exatamente. E Daniel teve esse conhecimento. Eu acho esse argumento fantástico, André, e eu uso ele com frequência. Eu uso ele com frequência. Gente, se vocês já me viram usando esse argumento, eu gentilmente surrupiei do André, tá bom? Coisa boa tem que ser compartilhada. Vamos lá, André, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua infância, da sua adolescência, como que foi o seu crescimento dentro da igreja evangélica. Eu sei que você foi da igreja do Evangelho Quadrangular. Inclusive, você vai compartilhar com mais detalhes, mas o pastor que te batizou era um pastor de fortes raízes luteranas, então ele te batizou de maneira absolutamente válida, né? O seu batismo foi plenamente válido. Então, como que foi a sua criação dentro do mundo evangélico? Como que foi a sua transição pra igreja presbiteriana? E como que foi também a sua percepção de vocação ministerial? Ah, eu quero ser pastor. Bom, eu nasci, como você já disse, numa igreja evangélica, a Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual até hoje os meus pais são membros. E eu tive, então, uma educação evangélica, né, desde a infância. Eu lembro de minha mãe ler histórias da Bíblia pra mim, quando eu era bem novinho. Só que eu, à medida que eu fui crescendo, eu sempre fui pra igreja, né, com os meus pais. Só que, à medida que eu fui crescendo, eu fui me dando conta de que eu era um grande pecador, né? Eu fazia muitas coisas erradas. Eu não vou contar aqui tudo, porque acho que também é fugir um pouco o foco, né? Mas, assim, como criança, eu já era um grande pecador, né? E quando eu cheguei na pré-adolescência, eu tive uma fase de ateísmo entre os 12 e 13 anos, né? Então, eu passei por esse processo. Foi, assim, o momento mais baixo, né? O nível mais baixo que eu cheguei, né? Mas, aí, com... No final do ano 2000, começaram a acontecer várias coisas que me levaram a Cristo. Então, um amigo meu morreu, caindo do décimo andar de um prédio em construção. Isso daí mexeu muito comigo. Eu comecei a pensar na morte, né? Na minha própria morte. Outra coisa que aconteceu, eu tinha verrugas no joelho, que eu tinha feito até cirurgia pra tirar, e nunca tinha sido curado, né? E um dia meu pai fez uma oração, e eu fui completamente curado dessas verrugas. Sumiram, assim, dentro de uma semana depois da oração, não tinha mais verruga alguma. Então, isso me... Mexeu muito comigo, eu comecei a acreditar em Deus. E também teve um argumento que eu ouvi sobre a ressurreição de Jesus. Eram até um pregador adventista, falando na televisão, que os discípulos que entregaram a sua vida por Jesus, eles não entregariam a vida deles por uma mentira. Se a ressurreição fosse uma mentira, não teria sentido, né? Eles morrerem por isso. Então, no final de 2000 e início de 2001, eu já estava convencido de que Jesus era Deus, de que a Bíblia era verdadeira, né? E aí, teve um momento, então, que foi o momento da minha conversão, eu estava no meu quarto, estava acontecendo uma coisa, uma confusão lá em casa, eu me tranquei no quarto, comecei a chorar, e aí eu tive convicção dos meus pecados, comecei a escrever num caderno que eu tinha memórias do que eu lembrava, do que eu tinha lido no Evangelho de João, várias frases, até meio desconectas, mas comecei a escrever. E naquele momento, sem medo que eu percebesse direito, eu entreguei minha vida a Jesus, né? Depois daquele momento, minha vida nunca mais foi a mesma. Foi entre fevereiro e março do ano 2001. E aí eu passei, então, por esse processo de conversão a Cristo, né? E tornei um cristão. Você perguntou também sobre... Isso, como que foi a sua transição para a Igreja Presbiteriana? Porque a Igreja, muito embora você tenha tido um pastor de raízes luteranas, né? Mesmo na quadrangular, a teologia da Igreja Quadrangular é bem distinta da teologia da Igreja Presbiteriana, né? Sim. Pois é, eu fui batizado no dia 15 de novembro de 2001, por esse pastor, o pastor Dorival Martins Jr., que é pentecostal, né? Da quadrangular, só que ele nasceu numa família luterana. Então, ele sempre ensinou que o batismo é o novo nascimento. Eu acho que ele ensina isso até hoje, né? Então, ele tinha muito essa noção da regeneração batismal, né? Muito clara. Tanto que eu achava que essa era a doutrina da Igreja Quadrangular. Por isso que eu descobri que não era a doutrina oficial da Igreja, né? Mas, assim, eu, desde a minha conversão, eu comecei a ler muito. Li todos os livros evangélicos que tinha em casa, do meu pai. Li a Bíblia de Scofield, do começo ao fim, a segunda edição. Eu comecei a estudar a teologia pentecostal, só que eu comecei a estudar também a Reforma Protestante. Um amigo católico me disse na escola que Lutero ensinava que você podia fazer o que quisesse e seria salvo. Eu achei estranho, fui pesquisar. Aí, conheci Lutero, Calvino, Zuninho. Comecei a estudar a teologia da Reforma e eu comecei a ser muito influenciado pela teologia reformada. E, em 2004, no início do ano, eu me declarei calvinista, né? Treino nos cinco pontos do calvinismo. A partir de então, eu comecei um processo de aceitar cada vez mais a teologia reformada. Até que chegou no ano de 2009, eu achei que não dava mais pra ficar na quadrangular, já tava muito diferente. Aí eu fui pra uma igreja batista, mas eu não fui pra essa igreja batista por causa da teologia batista, mas por causa da teologia reformada. O pastor lá era muito influenciado pelo John Piper, né? Que é um pregador muito conhecido reformado, né? De certa forma. John Piper é um batista reformado. Então, esse pregador, esse pastor da igreja pra onde eu fui, ele era também um batista reformado e eu fui por causa disso, né? Por causa de ser reformado. Mas chegou no final de 2010, eu fui convencido do batismo infantil e aí eu vi que não dava pra ficar na batista também, né? Na verdade, o meu lugar era presbiteriano. E aí eu vim pra presbiteriana quando eu vim pro Piauí. Eu vim estudar no Seminário Teológico do Nordeste, em Teresina, que é um seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ao vir pro seminário, eu já vim também pra me ligar à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu fui recebido no seminário na Igreja Presbiteriana do Brasil em 2011. Então, fui recebido como seminarista e também já como membro da igreja também. Então, você foi pro seminário por conta própria. Você não foi enviado por um presbitério na época, né? Então, eu fui, de certa forma, enviado pela Igreja Batista. Só que não foi mais ou menos, porque eu tinha conversado com o pastor falando, né? O pastor Leandro Borges Peixoto. Falei, olha, pastor, eu tô indo pro Piauí estudar no seminário, mas eu já tô inclinado a me tornar presbiteriano. Aí, eu pedi a carta de recomendação, eles mandaram a carta, né? Mas foi assim, não foi bem um... Não foi que a Igreja me mandou, né? Teve a carta de recomendação, eu entrei no seminário e eu fui recebido pelo presbitério mesmo, presbitério norte do Piauí, só em 2014, como candidato. Eles esperavam três anos de membresia na Igreja pra que eles pudessem me admitir, então, como candidato, né? Então, foi esse o processo. E como que surgiu em você o desejo de ser pastor? Foi, assim, o gosto pelo estudo, pela teologia? Ou você já foi pro seminário com a intenção de, quem sabe, um dia ser pastor? Ou você foi mais pra crescer nos conhecimentos teológicos? E uma dúvida. Se você era de Campinas, por que você foi pra Terezina? Porque eu fiz seminário em Campinas. Eu fiz o seminário presbiteriano do Sul, que fica lá no bairro Jardim Guanabara, em Campinas. Aliás, tem alguém de Campinas aí? Comenta aí pra eu saber. Então, primeiro, como é que eu me dei conta, né, do chamado pastoral, né? Que hoje eu entendo que eu não tenho mais, né? Mas, assim, nunca tive, na verdade. Mas, assim, eu entendia que eu tinha um chamado pra ensinar a palavra, né? Desde que eu fui salvo, em 2001, eu gostava de evangelizar, né? Na escola, falar de Jesus. Eu percebia que eu tinha uma certa facilidade pra explicar a Bíblia, né? E gostava muito de estudar mesmo, né? Eu, às vezes, ficava me vendo, assim, né? Me imaginando, pregando, né? E imaginando o que eu ia falar na pregação. Até teve uma vez que eu fiquei imaginando uma pregação e falando sobre a cruz, né? E aí, eu tinha lido isso em algum livro. E aí, que a haste vertical fala do nosso amor a Deus, e a haste horizontal nosso amor ao próximo, alguma coisa assim. Uma bobeira, assim, né? Mas eu ficava imaginando, né? Eu pregando e tal. E aí, o que aconteceu? Em 2003, eu passei por uma experiência muito forte com Deus, né? Num acampamento, que na época eu entendi ser o batismo com o Espírito Santo, como os pentecostais entendem, né? Os carismáticos também da Igreja Católica, às vezes, usam essa expressão, né? Batismo com o Espírito Santo. Eu falei em línguas, né? E foi uma coisa, assim, muito extraordinária mesmo. Depois de um tempo, eu não entendi mais que algumas experiências lá eram genuínas, por exemplo. Eu comecei a entender que as línguas não eram o dom de línguas, né? Mas mesmo quando eu mudei essa opinião, eu sempre reconheci, e até hoje eu reconheço, que eu passei realmente por uma experiência com Deus lá. Se teve coisa embora no meio, tudo bem, mas teve algo de divino aqui. E nesse evento, eu me senti, então, bem chamado, né? Tanto foi que, por exemplo, isso aconteceu, se eu não me engano, foi em março de 2003. Em abril de 2003, eu comecei, eu preguei a primeira vez em uma reunião de oração. E aí, pronto, começou a acontecer. As pessoas me chamaram para pregar em reunião de jovens, para liderar os jovens, para ser professor de escola dominical, líder de louvor, líder de missões. Aí eu comecei a fazer várias coisas na igreja, né? E aí, quando chegou o ano de 2008, eu li o livro, a minha história é um pouco maluca, às vezes, né? É um livro Confissões, Confissões do Pastor, do Caio Fábio, né? Do Caio Fábio. E, por incrível que pareça, esse livro, ele também foi usado, assim, foi algo que me conduziu também a um desejo de entrar no ministério. Por incrível que pareça. Tanto é que, em 2008, eu tomei a decisão, vou fazer o seminário. Eu ia fazer o seminário de São Paulo, o JMC, José Manuel Conceição, presbiteriano. Mas, depois que eu conheci a minha futura esposa, a Jacinelli, e ela é do Piauí, né? Ela me falou do seminário aqui em Terezinha, e eu decidi vir pra cá. Então, foi por causa dela, né? Por causa da necessidade do Estado, né? E porque o seminário é um seminário bem conceituado. Eu era bem neopuritano, assim, né? E eu fiquei sabendo que o seminário tinha essa fama. Então, eu falei, é o lugar pra onde eu vou mesmo. O seminário de Campinas falavam que era um seminário mais liberal, né? Não é bem assim, mas é o que o pessoal fala. Aí eu não me interessei muito. Então, por isso que eu vim pra Terezinha. É, a gente tinha essa fama mesmo de ser liberal, mas não é não. A gente tinha professores mais liberais, mas tinha professores conservadores também, mais ortodoxos. É intriga. É intriga. Alguns professores mais liberais já saíram, outros estão lá até hoje, que eu sei, mas também tem muitos professores lá que são muito bons e meus amigos, inclusive, até hoje. Entendi. Então, o seu coração te levou pra Terezinha, né? Explica pro pessoal aí, porque quando você falou da Bíblia de Scofield, eu dei uma risadinha e talvez as pessoas que estão nos assistindo não fazem nem ideia do que que é isso, né? Mas, com certeza, quem tá nos assistindo já ouviu falar do arrebatamento pré-tribulacionista, né? E as pessoas me perguntam, professor, vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer o arrebatamento. E eu sempre falo, arrebatamento pré-tribulacionista não existe. Isso é uma invenção recentíssima na história da igreja e nem os protestantes acreditam nisso, quer dizer, hoje, boa parte acredita por causa da Bíblia de Scofield, né? A Bíblia de Scofield que divulgou no meio mais pentecostal essa visão. E como os pentecostais são maioria, todo mundo acha que o arrebatamento pré-tribulacionista é uma realidade, tá? Eu não tenho tempo de explicar pra vocês, pessoal, o que que é esse arrebatamento e por que que ele não existe, mas ele não existe, tá bom? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, André, o que que o que que caracteriza esse neopuritanismo que você falou? Então, a Igreja Presbiteriana, ela é uma igreja que surgiu no contexto da Escócia, né? Com John Knox, que foi discípulo de João Calvino. E, assim, ela nasce em 1560, ela na Escócia. E aí, tem um movimento, né, reformado muito forte também na Inglaterra. Só que a Inglaterra era uma igreja, era a igreja anglicana lá, que, para os reformados, era uma igreja que ficou no meio do caminho, né, entre Roma e a Reforma. Porque aceitou algumas doutrinas da Reforma, porém, a liturgia ainda era católica, né, o governo ainda é episcopal. Então, os puritanos, eles surgem nesse contexto da Inglaterra, né, também, discípulos de John Knox também, né, que tentando trazer a igreja da Inglaterra para uma doutrina mais, segundo eles, mais pura, né, mais longe de Roma, mais perto da Reforma. Então, por isso que eles são chamados de puritanos, né, são puros, né, e tal. E o neopuritanismo, sim, antes disso, né, e aí, você tem, dentro desse contexto do neopuritanismo, a elaboração dos símbolos de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos Maiores e Breve, que são os documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, e de várias igrejas presbiterianas do mundo. Então, assim, quando a pessoa é presbiteriana, né, se ele é um presbiteriano raiz, assim, né, ele, às vezes, quer voltar às origens, e aí, esse voltar às origens é ser neopuritano, porque ele vai começar a querer fazer as coisas que os puritanos faziam, né, aí, crê algumas coisas que eles criam, eu não sei, não vou conseguir dar muitos exemplos, assim, mas vou pegar a questão do culto, né, então, o neopuritano, ele tem muita coisa com o culto, ele segue o chamado princípio regulador do culto, que fala que você só pode fazer no culto aquilo que a Bíblia claramente ensina, aquilo que Deus exige, né, eu não posso fazer algo que, eu não posso fazer algo só porque não é proibido, no culto, eu tenho que fazer apenas o que Deus exige, ensina, né, então, com esse princípio, o neopuritano exclui um monte de coisa do culto, né, inclusive Natal, por exemplo, eu não concordava com celebrar Natal, Páscoa, calendário litúrgico, eu discordava disso, só pra dar um exemplo, então, é um movimento bem radical, né, mesmo para a igreja presbiteriana, que, de certa forma, é uma igreja bem radical, né, e bem sectária, assim, não tem comunhão com outras, muito, assim, mas até para quem é presbiteriano, o neopuritano é bem radical, né, e eu era dessa linha aí. Muito bom, muito bom, é, você disse, né, a igreja presbiteriana já é uma igreja radical, né, ela não tem muito, é, laço de fraternidade com muitas outras denominações, e os neopuritanos eram a ala radical dos radicais, né, eu, eu não sei como que está isso hoje dentro da igreja presbiteriana, mas eles tinham posições, assim, eles eram contra cantar hinos escritos por homens, né, só poderia cantar os salmos, eram contra canto coral na igreja, e como você disse, celebrar o Natal, porque onde que está na Bíblia que tem que celebrar o Natal, né, e, e tantas outras coisas, e, uma coisa que, porque, por exemplo, o princípio regulador do culto, ele diz que você não pode ter no culto nada que a Bíblia não ordene expressamente, e que esse, esse princípio, inclusive, é, é violado, né, só pelo fato deles não terem a Eucaristia, né, porque a Eucaristia, né, como um sacrifício ao Pai, é expresso, é ensinado expressamente, mas, enfim, mas, por causa disso, eles eram, são contra, né, por exemplo, a, velas, você vai num culto luterano, tem velas lá, num culto neopuritano não pode ter vela, porque a Bíblia não manda ter vela no culto, né, como parte da celebração e etc. Ah, você então, você chegou a fazer mestrado, André? Sim, eu comecei o mestrado do Jumper, faltou só a minha monografia, entendi, eu não entreguei, não ganhei o mestrado. Entendi, eu digo isso porque, assim, você era da Quadrangular, foi pra Batista, foi pra Presbiteriana, ou seja, você foi se tornando cada vez mais radical, por assim dizer, ou cada vez mais segmentado numa crença cristã, e chegou até o neopuritanismo, que é, se o presbiterianismo, normal, por assim dizer, já é anticatólico, o neopuritanismo é anticatólico e meio. Como que um neopuritano, pastor, professor de seminário, eu sei que você dava aula na área de teologia exegética, né, me corrija se eu estiver errado, mas você ensinava exegese, você ensinava grego, professor de seminário, qual foi, bom, primeiro, o que que você pensava da igreja católica nessa época, e qual foi o primeiro estalo que te fez pensar assim, olha, talvez a igreja católica não seja tão errada assim? Bom, desde a minha conversão, eu tive contato com muitos católicos, desde a minha conversão lá em 2001, muitos amigos católicos, e assim, eu sempre fui muito anticatólico, porque eu fui ensinado assim desde sempre, mas já lá no início, lá em 2001, quando eu conversei com esses amigos católicos, aí falaram pra mim da reforma, e tal, eles falaram também da patrística pra mim, então um amigo meu falou assim, olha, os primeiros cristãos que vieram depois dos apóstolos, eles eram católicos, e passou pra mim os nomes deles, aí eu fui procurar na internet, naquela época era internet discada, era difícil achar as coisas, mas eu achei lá, aí eu achei os padres apostólicos na internet, todos eles, e alguns apologistas também, e eu li na época, isso em 2001, então eu vi que, realmente, eles pareciam católicos, falam lá de eucaristia, com sacrifício, corpo e sangue de Jesus mesmo, o batismo é pra remissão de pecados, eu acreditava nisso de certa forma, mas você tem também a questão do governo episcopal, Maria, Irineu, falando sobre Santa Irineu, sobre ela ser a nova Eva e tal, um monte de coisa, e eu achei estranho, fiquei até um pouco com medo, falei, rapaz, será que isso aqui não está certo? Só que aí eu me segurei no princípio do solo escritura, a Bíblia é a única regra de fé e prática, que eu entendo ser o princípio mais importante para o protestante, sem ele não existe protestantismo, então foi assim que eu me segurei, aí eu continuei estudando patrística depois disso, eu voltei a estudar bastante a partir de 2005, quando eu li as confissões de Santo Agostinho, aí eu vi lá Santo Agostinho falando sobre, primeiro, ele faz uma oração para a mãe dele que morreu, Santa Mônica, eu achei muito estranho aquilo, orando pelos mortos, tem um momento que ele fala que Santo Ambrose encontrou os corpos de dois mártires, e aí começou a fazer uma procissão com esses corpos e as pessoas eram curadas por causa dos corpos e tal, mas eu achei muito estranho aquilo, muito católico, mas Santo Agostinho defendia a predestinação, então dá para relevar, eu era reformado, então eu relevava isso daí, mas continuei, aí 2007, a partir de 2007, aí eu comecei a ler a série Patrística da Paulo, comecei a ler um monte de livros, e aí, de novo, aquele contato com a teologia católica direto, só que o que me segurava, como eu já falei, era só a escritura, então eu tentava me conter com isso, e o sentimento anticatólico continuava, só que tem um detalhe que é importante mencionar, nessa época, em 2007, 2008, eu aprendi mais sobre a maternidade divina de Maria, e sobre os concílios ecumênicos, vi que o terceiro concílio ecumênico de Éfeso, em 431, declarou o dogma de que Maria é a mãe de Deus, e os protestantes aceitam esse concílio, é claro que hoje em dia tem muitos protestantes que falam que Maria não é a mãe de Deus, só que é uma falta de conhecimento, porque, historicamente, os protestantes aceitam esse dogma, quando eu entendi isso, eu reconheci que Maria era, nessa época eu já entendi isso, ela era a maior de todos os santos, não tinha ninguém maior que ela entre os santos, eu ainda não entendi que ela era a maior até que os anjos, mas eu já entendi, ela é a maior dos santos, e aí eu comecei a colocar ícones de Maria nas minhas redes sociais, de outros santos também, junto com ícones, vou falar assim, ícones de João Calvino, Lutero, uma misturada, mistureira danada, e, mas assim, apesar disso, eu ainda era neopuritano, por quê? Porque eu entendi assim, eu não posso fazer imagens de Deus, e não posso usar imagens de nenhuma coisa no culto, agora, fora do culto, como uma foto, não tem problema, então eu pensava assim, por isso que eu colocava foto de Maria e tal, de outros santos, e não via problema com isso, e aí, bom, continuei nos meus estudos, teria muita coisa para eu falar, mas eu vou logo mais para frente, porque até na outra live que a gente já fez, eu contei bastante detalhes dessa época, eu passei por uma crise no ano de 2019, em que eu comecei a duvidar do próprio cristianismo, por causa de pecados que eu vi em algumas pessoas na igreja presbiteriana, que eu fiquei um pouco desiludido, mas aí, ao mesmo tempo, olhei para o meu próprio coração e vi que eu era do mesmo jeito, e aí eu comecei a duvidar do poder do evangelho para converter, para salvar, comecei a duvidar da santidade, da possibilidade de alguém ser santo, e cheguei, como eu falei, cheguei a começar a duvidar ou a questionar se o cristianismo era verdadeiro, essa crise durou pouco tempo, foram dois, três meses, em 2019, aí eu percebi que eu não conseguiria deixar de ser cristão, eu pensei como, eu até falei como Pedro, assim, quando Jesus fala, vocês também vão me abandonar? Lá em João, capítulo 6, aí Pedro diz assim, São Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Então, eu pensei comigo, não tem como eu deixar Jesus, eu sei o que Jesus fez na minha vida, agora não tem como eu continuar sendo o cristão que eu tenho sido, então eu não posso deixar de ser cristão, mas não posso continuar sendo esse tipo de cristão, mas eu ainda não sabia que tipo de cristão eu deveria ser, então isso foi em 2019, e aí em 2020 foi que comecei, a estudar, principalmente no período do isolamento social por causa da pandemia, comecei a estudar várias coisas, que eu também já mencionei em uma outra live, não vou me deter muito, mas eu comecei a perceber que quando você lê a Bíblia de uma forma mais, como que eu posso dizer, imparcial, não sei se a gente pode falar assim, mas se eu começo a tentar ler a Bíblia do jeito que ela é, sem ficar querendo impor a minha teologia sobre ela, ela parece muito católica, eu vou dar só um exemplo aqui, a questão da fé, da salvação somente pela fé, justificação somente pela fé, que os protestantes defendem, para defender isso, Lutero teve que criar todo um esquema na Bíblia, ele criou a questão, eu não lembro se ele usa exatamente esses termos, isso vai ser usado depois pelos reformados, mas uma ideia de pacto das obras e pacto da graça, então para Lutero no Antigo Testamento, aí você tem uma salvação mais que é oferecida com base no mérito, no procedimento, só que ninguém consegue ser salvo dessa forma, e aí quando vem o Evangelho, não, a salvação é somente pela fé, pela graça, não é pelas obras, só que essa divisão artificial, que depois os reformados até dão uma remodelada, o pacto das obras não é o Antigo Testamento, ele continua até hoje, o pacto da graça também, desde o começo, o pacto das obras mostra que ninguém pode ser salvo pelas obras, porque desde Adão ninguém consegue obedecer perfeitamente, então a vida eterna eu não consigo mais pela minha obediência, mas pela obediência de Cristo e tal, então essa ideia, eu percebi que ela é muito artificial, por exemplo, você tem Jesus falando para o jovem rico, quando ele pergunta o que devo fazer para ter a vida eterna, Jesus fala, guarda os mandamentos, como é que eu interpretava isso como protestante? não, Jesus está falando isso para ele se reconhecer como pecador, perceber que ele não consegue obedecer os mandamentos, e aí ele vai procurar ser salvo pela graça, só que na sequência da passagem, o que acontece, aí Jesus fala isso para o jovem rico, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, então vem e me segue, aí o jovem rico vai triste, Jesus fala depois, olha, é muito difícil um rico ser salvo, os discípulos falam, quem é que pode ser salvo então? não, aí Jesus fala, impossível aos homens, mas é possível para Deus, e aí Pedro diz, nós deixamos tudo e te seguimos, ou seja, Pedro fez o que Jesus falou para o jovem rico fazer, Zaqueu também fez, depois, em Lucas capítulo 19 tem a história de Zaqueu que faz aquilo que o rico deveria ter feito e não fez, e aí não combina dentro desse esquema essa divisão, não, Jesus só está falando de uma forma hipotética, olha, você tem que obedecer aos mandamentos, mas você não consegue, não, não é isso que a Bíblia está dizendo, se a pessoa obedecer aos mandamentos, ela vai ter a vida eterna, agora, é claro, eu não consigo obedecer naturalmente, porém depois vem quando Deus me salva, a graça transforma o meu coração, eu consigo obedecer e obedecendo, eu vou ter a vida eterna pela obediência, tem essa passagem, tem a passagem de Lucas capítulo 10, que fala do, Jesus conta a parábola do bom samaritano, mas antes ele fala também, que a vida é conseguida pela obediência aos mandamentos, Paulo fala em Romanos capítulo 2, que os que obedecem a lei é onde ser justificados, e ele fala isso no contexto de que, um pouco antes ele tinha falado também em Romanos 2, que quem faz o bem vai ter vida, então assim, eu percebi que não dá para você fazer uma divisão na Bíblia, tipo assim, existe um pacto das obras, que eu sou salvo pela minha obediência, mas isso não funciona mais, agora tem que ser salvo somente pela graça, isso não funciona, as coisas estão misturadas, amigo, então eu percebi isso em 2020, e teve muitas outras descobertas, que não daria para me falar aqui, porque ia ficar muito longo, mas aí teve um momento crucial, que foi o que realmente me fez ser convencido da Igreja Católica, só que eu acho que eu falei muito, não sei se você quer falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Não, eu até brincava semana passada, que eu falava que às vezes eu interrompo demais o entrevistado, e com essa tática de você tirar o fone, eu não tenho como interromper, está ótimo, não tem problema nenhum. só alguns comentários aqui, porque à medida que você falava, eu abri aqui o meu logos, você tem o logos também, né? Tem. Eu abri aqui o meu logos, você ia contando, aí eu separei uma passagem bíblica que você depois mencionou, depois que eu já tinha separado, você mencionou Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 5, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Então, esse também foi um texto que, para mim, quando eu me tornei católico, quer dizer, quando eu estava no processo, eu falei, gente, esse texto soa católico demais, né? E a gente precisa fazer uma ginástica exegética para dizer que o texto não está dizendo aquilo. Como, desculpa, né? Mas calvinista faz muita ginástica exegética para dizer que Deus não quer salvar a todos, né? Quando Deus, quando Paulo fala que Deus quer que todos se salvem, não é bem todos, né? e etc. E uma outra questão também é que sempre que eu conto o meu testemunho, eu falo de como que a patrística me encantou. Mas antes, tem uma fase que geralmente eu não conto, que é quando eu comecei a ler patrística e falei, gente, esse pessoal está católico demais. Esse pessoal está católico demais, não. ainda bem que veio a reforma protestante porque, olha só a loucura que eu pensava, a capacidade interpretativa de Calvino era superior à dos padres, a patrística. Então, Calvino conseguiu purificar o cristianismo das superstições, porque quando a gente lê patrística, a gente vê lá a importância das obras na salvação, a gente vê devoção à Maria. Você falou de Santo Agostinho em Confissões quando ele fala de protássio, são protássios, do mártir protássio cujos restos mortais curou um cego. Eu falava, gente, que loucura essa, graças a Deus que Deus levantou Calvino, que esse sim teve uma compreensão, ou seja, quem surgiu mil e quinhentos anos depois teve uma compreensão melhor do que aqueles que às vezes eram até discípulos diretos dos apóstolos. Isso é muito forte, gente. Tem gente que pergunta assim, mas por que todo mundo que estuda patrística também não se converte? Porque não é simples, não é simples. Esse princípio do solo à escritura, ele é muito forte na cabeça de um protestante, de um reformado, e ele é muito forte no sentido até de fazer com que ele acredite em coisas absurdas, porque o solo à escritura é solo à minha compreensão da escritura. E só uma outra coisa, eu queria lembrar, André, que muita gente que está aqui hoje não assistiu o seu testemunho do ano passado, então pode ser repetitivo, tá? Fique bastante à vontade aí. Eu tenho uma pergunta para você, mas antes eu queria agradecer aqui o pessoal que está ajudando o canal. Tiago Trentin, ele ajudou o canal. Boa noite, professor, conheci seu canal faz pouco tempo e essa semana comecei a assistir o Verbum, está sendo muito edificante, Deus abençoe você e sua família. Que bênção, Tiago. Fico muito feliz, meu irmão, muito feliz. O Verbum, para quem não conhece, é um curso bíblico gratuito que eu dou aqui no YouTube toda segunda-feira às sete e meia da manhã, tá bom? Quero agradecer a Giselma que se tornou membro do canal, seja bem-vinda. Agradecer também o Geraldo Francisco Antonelli que mandou um super sticker para a gente. O Hernani também mandou um super sticker, muito obrigado, Hernani. O Leco disse, sou de Campinas, ex-espírita kardecista. Leco, tem muita gente pedindo para eu fazer live com o ex-espírita, tá? Se você se habilitar, me manda um e-mail. O que mais? Ah, o comentário aqui, olha que comentário interessante, André. O princípio regulador do culto não é bíblico, logo, pelo próprio princípio, ele deve ser rejeitado. A Bíblia não diz em nenhum momento que a gente só deve seguir o que está na Bíblia para o culto, né? Então, é uma tradição humana, né? O princípio regulador do culto. E a Josiane fez uma pergunta aqui, por que no protestantismo podem mudar de denominação? Eu tenho uma amiga que cada vez que eu encontro ela já está em outra igreja. Quando eu conheci, ela estava na videira, agora está na assembleia, eu não entendo. Duas coisas aqui, Josiane, se você quiser complementar, André, mas duas coisas aqui. Primeiro, que o protestante, ele se torna o juiz teológico, o André descreveu aqui, ele saindo da quadrangular, indo para Batista, saindo da Batista, indo para Presideriana, saindo da Presideriana, quer dizer, sendo Presideriano, se tornando do neopuritano. Ele era o juiz teológico. Ele falava assim, na minha compreensão, eu vou para esse canto aqui. Então, tem essa questão. Mas tem uma outra questão também, Josiane, que não pega só protestante, mas pega católico também, é um mal da nossa era, da nossa época, que é o princípio do sentir-se bem. Ah, eu vou onde eu me sinto bem. Então, as pessoas hoje têm mentalidade de clientes. Então, elas não vão, elas não procuram uma comunidade onde elas vão servir, onde elas vão ser bênção na vida dos outros. Elas vão, elas procuram onde elas vão ser servidas. Então, as igrejas que entendem isso, criam cultos mais acolhedores, com uma experiência sensorial maior. Aí você já deve ter visto igreja com parede preta, holofote, uma equipe para cuidar das crianças, assim, que parece uma escolinha particular, uma escolinha infantil particular, que atrai pessoas pelas conveniências, pelo princípio de sentir-se bem. de novo, isso não é um privilégio protestante, muitos católicos também padecem disso hoje em dia. Você quer complementar alguma coisa, André, nessa pergunta da Josiana? Por que no protestantismo as pessoas mudam tanto de denominação? Não, eu acho que estava bem explicado aí, Eduardo. Está, está bem respondido. Então, está bom. Eu quero lembrar o pessoal que chegou depois que vocês devem deixar o seu like, porque deixando o seu like o YouTube vai entregar para mais pessoas e você também deve compartilhar, copia o link aqui e distribui aí no grupo da família e em outros lugares. Lembrar também que você deve se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Você pode ajudar o canal pelo Pix e também você deve se inscrever na Masterclass Catolicismo Blindado. Gente, eu tive uma conversa com uma pessoa hoje que se tornou católica recentemente, ela era protestante também e recentemente se tornou católica e ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, às vezes os católicos são muito frouxos, são muito frouxos, porque nós temos uma igreja de dois mil anos. A gente tem um lastro histórico, teológico, bimilenar. Aí chega uma pessoa de uma igrejinha que foi inventada semana passada e coloca o dedo na cara dela e questiona a fé dela e ela não sabe o que responder. É vergonhoso. Essa pessoa falou pra mim, eu falei, cara, fantástico, isso é verdade. A pessoa que está numa igreja que foi inventada semana passada, às vezes alguém abre uma garagem e coloca uma placa na frente, igreja, e essa pessoa coloca o dedo na cara de um católico, fala um monte de batatinha, como meu pai diz, meu pai fala essa expressão, essa gíria até hoje, batatinha, eu falo já, eu sou da época da abobrinha, falo um monte de abobrinha e o católico não sabe o que responder. Agora, se você não sabe o que responder e está aqui nessa live, você só não sabe por culpa sua, porque a partir de amanhã você vai aprender a responder. Bom, clica no link que está aqui na descrição e faça a sua inscrição para Masterclass ao vivo, online, gratuita, catolicismo, blindado. André, eu vi um post seu no Instagram que eu acho que te deu problema, te trouxe problema, né? Quando você escreveu assim, se eu pudesse, me corrija se eu estiver errado, né? Mas se não me falha a memória, se eu pudesse dar um conselho para o André mais jovem, seria leia mais a Patrística e menos os reformadores. Qual o porquê desse conselho aí e como que te deu problema, meu amigo? Então, esse post ele já veio no ano de 2022, né? No ano passado eu criei o Instagram e comecei a contar a minha vida desde o meu nascimento, mas na verdade eu comecei até com o casamento dos meus pais, E cada postagem era um ano da minha vida, né? E eu ia colocando fotos e contando coisas sobre aquele ano. E quando chegou anos mais recentes, eu falei sobre um avivamento que eu experimentei, né? No ano de 2020, que foi exatamente o ano da minha conversão ao catolicismo, mas eu não falei isso na postagem, né? Uhum. E eu falei que eu concordava com o Carl Truman, que é um teólogo reformado, né? Ele vai dizer assim, se eu pudesse voltar no passado, eu teria estudado patrística e não reforma. Então, achei interessante, né? Ele falar isso. Ele está falando isso porque a base está toda na patrística, a base da teologia. Sim. Mas, assim, eu já era católico, apesar de as pessoas não saberem. Então, eu falei, né? Que eu concordava com ele sobre isso. Se eu pudesse também voltar no passado, né? Eu teria estudado muito mais patrística do que reforma. E, bom, isso já é avançar um pouquinho na história, né? Mas, esse post, ele vai ser uma das coisas que levaram as pessoas a me acharem ecumênico, né? E que foi a situação que me levou a sair da igreja presbiteriana para entrar na igreja católica. Só que isso já foi em 2022. Aí, você tinha perguntado como é que eu me tornei católico, né? Como é que foi o processo, né? Eu vou voltar um pouquinho em 2020. E o que aconteceu? Eu estava fazendo aqueles estudos que eu mencionei durante o isolamento social e aí, providencialmente, né? Eu comprei vários livros da Patrística que estavam praticamente de graça, né? Um real a cada livro. Eles venderam livros digitais um real a cada livro. Eu lembro. Eu lembro dessa campanha. Eu lembro da Patrística, né? Mas a editora Paulos, né? Não só os livros da Patrística, mas vários outros livros da editora Paulos. Inclusive, livros sobre Maria, né? Comprei um outro livro lá. E aí, porque eu comprei esses livros, a Amazon começou a recomendar para mim livros católicos. E aí apareceu lá um livro Todos os Caminhos Levam a Roma, Scott e Han. Aí eu fui olhar a história de conversão de um ex-pastor presbiteriano. Falei, meu amigo, e presbiteriano vira católico? Aí fui, comprei o livro, né? E li. Isso foi em maio ou junho? Eu acho que foi em junho de 2020. Pronto. E aí chegou um momento no livro que o Scott e Han vai dizer que uma vez um aluno perguntou para ele, né? Por que ele acreditava no solo de escritura? E aí ele ficou pensando e não soube responder por que ele acreditava nisso. Porque o princípio diz o seguinte, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Tudo bem. Então, se a Bíblia é a única regra de fé e prática, tudo o que eu preciso crer e fazer deve estar na Bíblia. E a grande pergunta é a seguinte, onde é que a Bíblia ensina que ela é a única regra de fé e prática? Porque se eu só posso acreditar na Bíblia, esse princípio de que eu só posso acreditar na Bíblia tem que estar na Bíblia. E ele percebeu que não estava na Bíblia, isso, né? E eu percebi junto com ele na leitura. Falei, meu amigo, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. E aí eu entrei numa crise, né? Porque, como eu falei, esse é o princípio mais importante para o protestantismo. Quando eu percebi que o princípio não tinha fundamento, e não é só isso, né? Tem a questão de que o princípio não está na Bíblia e a própria definição de Bíblia não está na Bíblia. Como é que eu sei o que é a Bíblia? Quais são os livros da Bíblia? A Bíblia não diz em lugar nenhum. Você tem alguns trechos da Bíblia que falam sobre seções da Bíblia, né? Por exemplo, Jesus fala em Lucas 24, né? Tudo que estava escrito sobre ele na lei, nos profetas e nos salmos, né? Só que, tá, para mim aceitar essa tríplice divisão, eu preciso primeiro aceitar o Evangelho de Lucas, né? Aí tem, em Segunda Pedro se fala das cartas de Paulo. Sim. Mas para mim aceitar que as cartas de Paulo fazem parte da Bíblia, eu preciso aceitar o que Segunda Pedro faz. E demorou muito, hein? Para Segunda Pedro ser aceita. O resumo é que não tem uma lista dentro da Bíblia, né? Do que é a Bíblia. Então, a Bíblia, ela não é autossuficiente para ela ser a minha única regra de fé e prática. Quando eu percebi isso, então, eu realmente, a minha teologia desmoronou e eu tive que procurar a solução, né? No meu problema em outro lugar. Como eu já estava lendo coisas católicas, né? Foi natural eu ler o Catecismo da Igreja Católica. Eu tinha lido pouco tempo antes do Scott Hahn o Compendio do Catecismo da Igreja Católica. Eu li ele em 2008 e reli ele em 2020, né? Olha! E aí, nessa releitura, achei muito interessante. E depois de ter lido o Scott Hahn, eu falei, não, agora eu vou ler o Catecismo mesmo. Aí eu li o Catecismo da Igreja Católica em uma semana, né? Uma semana! É aqui que está o que eu estou procurando, né? E aí, a partir daí, então, foi natural, né? A minha conversão. Eu já tinha lido alguns livros sobre Maria também, sobre o Rosário, né? E aí, no dia 22 de junho de 2020, eu rezei o terço pela primeira vez, Os Mistérios Gozobos. E eu considero esse o dia da minha conversão à Igreja Católica. Maravilhoso. Então, eu lembro dessa campanha da Paulus. Eu também comprei um monte de livros para o Kindle da Paulus nessa campanha. O que aconteceu, para quem não está familiarizado, o que aconteceu foi o seguinte, gente. Alguém pirateou todo o catálogo da Paulus e disponibilizou o PDF aí na internet. E aí a Paulus se manifestou publicamente dizendo, olha, produzir um livro é muito caro. A gente precisa pagar os direitos autorais, a gente precisa traduzir, que é caro. A gente precisa diagramar, editorar e tal. E quando alguém pirateia os nossos livros, desestimula a produção de bons livros, a publicação de bons livros no Brasil. então, em resposta a essa pessoa que fez isso, por uma semana, todos os nossos livros do Kindle vão estar por R$ 1,00. Era R$ 0,99. Eu também comprei um monte nessa época, mas nessa época eu já tinha, inclusive, pedido o desligamento da Igreja Presbiteriana, porque nessa época eu já tinha me convertido. Eu lembro dessa campanha também. e aí o livro então do Scott Rahn foi importante para te mostrar que o princípio do solo escritura não se sustenta. Isso para mim também foi importante, o livro dele foi muito importante, obviamente, Scott Rahn é talvez o convertido ao catolicismo mais famoso dos últimos tempos, mundialmente falando. e uma coisa que eu percebi, cara, foi olhando para as escrituras, isso já é o gancho para a próxima pergunta, olhando para as escrituras, eu vi que, primeiro, as tradições orais e as tradições escritas caminhavam juntas, caminhavam juntas. as igrejas surgem, surgem as igrejas particulares, igreja de Tessalônica, igreja de Éfeso, com base na tradição oral, a tradição escrita surge depois. Segunda coisa que eu percebi, quem acusa a igreja de ter adulterado a tradição oral, eu vi um pastor presisteriano recentemente fazendo essa acusação, a tradição oral foi adulterada. Essa é a mesma acusação que os agnósticos, que os ateus fazem contra o cristianismo como um todo em relação à Bíblia, a tradição escrita foi adulterada. Então, essa acusação também é muito comum. Então, eu percebi isso, que a tradição escrita e a tradição oral caminhavam juntas e que a tradição escrita, como que eu posso dizer? Ela presumia a tradição oral. oral, né? Então, por exemplo, na IPB, quem não sabe, gente, na igreja presisteriana, um pastor, ele é eleito para uma igreja local por um período de três a cinco anos. Onde que está isso na Bíblia, André? Tem isso na Bíblia? Não tem. Onde que está na Bíblia que um pastor, ele é eleito numa comunidade por um período de três a cinco anos? Não tem isso na Bíblia. Mas, nos dias dos apóstolos, a tradição escrita, ou seja, as escrituras, presumia a tradição oral. Não tinha isso detalhadamente, mas as pessoas já sabiam como isso iria decorrer. E eu olhei para o texto de Atos, capítulo 15, quando os apóstolos precisam resolver se eles vão circuncidar ou não os egressos do paganismo e eles não apelam para as escrituras. Até porque, se eles apelassem para as escrituras, provavelmente, teria que circuncidar, porque, naquela época, eles entendiam o cristianismo não como um ramo distinto do judaísmo, mas como a plenitude do judaísmo, a promessa que se tornou verdade, essa promessa, a promessa de Joel, Atos 2, essa promessa é para vós e para os nossos filhos, mas eles não apelam para as escrituras, eles apelam para a autoridade apostólica, a autoridade do colégio episcopal. Aliás, uma coisa, tem gente que diz assim, não, mas Atos 15 é diferente, porque em Atos 15 só tinha apóstolo, negativo. Em Atos 15, a gente vê os apóstolos e presbíteros se reuniram. Então, não é só apóstolo, tinha presbítero também no Conselho de Jerusalém, tomando uma decisão importante disso, deu uma decisão importante dessa, ou seja, autoridade do magistério. Eu dei essa volta toda para dizer o seguinte, André, eu comecei a ver nas escrituras muitos versículos católicos, por assim dizer, e eu queria que você citasse mais alguns, queria que você citasse mais alguns versículos católicos que te impactaram também. Enquanto você cita, eu vou sair da tela aqui, mas eu vou continuar te ouvindo e já volto. Mas eu queria que você contasse para mim e para o público que está nos assistindo esses versículos que você começou a ler e falar assim, gente, isso está católico demais. Bom, um versículo que me chamava bastante atenção, e isso aconteceu, foi até antes de eu ler o Scott Hahn, porque o que aconteceu? No início de 2020 eu perdi um filho, ele morreu no ventre da minha esposa, e isso mexeu muito comigo, eu comecei a pensar muito sobre essa questão daqueles que morrem, e aí o que que eu percebi? Tem uma música de uma banda chamada Catedral, uma banda presbiteriana, inclusive, só que eles cantam música não cristã, música secular, e tem uma música que o vocalista faz a música para o irmão dele que morreu. Eu achei engraçado isso, porque o protestante fala que você não pode se comunicar com quem morreu e tal, mas eu entendi, isso daí é uma coisa poética, e aí eu lembrei também que Davi faz isso em 2 Samuel, quando Jônatas morre, que era um grande amigo de Davi, Davi faz um hino, o hino ao arco, e em determinado momento ele se dirige a Jônatas, falando que o amor de Jônatas era maior que o amor das mulheres e tal, falando diretamente com Jônatas nessa música. Então isso me chamou atenção, mas eu entendi isso como algo poético, porém, eu comecei, a partir daí eu comecei a olhar para outras passagens da Bíblia que indicavam de fato que há uma comunhão entre aqueles que vivem e aqueles que já morreram. Por exemplo, eu comecei a olhar para Hebreus, capítulo 12, de novo, que é uma passagem que eu já conhecia, mas comecei a olhar lá. Nós nos aproximamos da nova aliança do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celeste, e contávamos os hostes de ângulos, e nos aproximamos dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós nos aproximamos deles, né? Falei, rapaz, que é um negócio estranho. Aí fui para o Apocalipse, e tem lá Apocalipse, capítulo 5, falando lá dos anciãos, 24 anciãos que estão no céu, que é, acho que diria, até um certo consenso de que representa o povo de Deus de alguma forma, alguns vão falar que é o Antigo e o Novo Testamento, mas de alguma forma representa o povo de Deus e são pessoas que estão no céu, mas eles estão lá oferecendo incenso a Deus, e o texto diz que esse incenso são as orações dos santos, ou seja, eles estão oferecendo a Deus orações de outras pessoas, e isso acontece no capítulo 8 de Apocalipse também, só que agora é um anjo que faz isso, oferece a Deus o incenso que são as orações dos santos. Então, isso claramente na minha cabeça era a intercessão, eles estão apresentando a oração dessas pessoas, então eles estão intercedendo, a intercessão é isso, eu vou entregar a Deus a oração de outra pessoa. Então, esse tipo de texto de fato me levava a entender que isso era muito católico. Bom, esse daí é um exemplo, eu poderia falar aqui da Eucaristia, por exemplo, só para não me alongar muito, mas em João 6, quando Jesus começa a falar sobre eu sou o pão vivo que desceu do céu, até aí eu como protestante dava para aguentar, mas depois começa, não, quem não mastigar minha carne, no grego, literalmente assim, quem não mastigar minha carne, quem não beber meu sangue, não tem parte comigo, quem come a minha carne, quem beber meu sangue, permanece eu nele, Jesus não se corrige, porque os judeus pensam que ele está falando de realmente comer o corpo e beber o sangue dele, e ele não corrige, ele deixa o pessoal ir embora mesmo, então é muito católico isso, e aí leva para as palavras da instituição, quando Jesus diz, isso é meu corpo, isso é meu sangue, não pode ser só um simbolismo, diante de tudo que acontece em João capítulo 6, esses são os exemplos, tem Mateus capítulo 16, verso 18 também, que já, desde 2016, eu já aceitava que a pedra lá é Pedro mesmo, Jesus está falando Pedro, e exegeticamente é muito claro, tu és Pedro, que é pedra em grego, só que gênero masculino, porque Pedro é homem, e sobre essa pedra ele ficaria na igreja, é muito simples, e era mais o que Jesus falou, tu és Céfas e sobre essa Céfas, Céfas a gente ficaria na igreja, então, enfim, são muitos textos católicos na Bíblia, e quando a gente começa a olhar a Bíblia sem pressupostos, a gente acaba enxergando com mais clareza e percebe que, de fato, a Bíblia é católica, porque foi a igreja católica que escreveu. Maravilhoso. Gente, que aula que o professor André, que é professor de grego, inclusive, nos deu agora, muitos desses versículos que você mencionou, André, eu compartilho desse deslumbramento que você mencionou. Se eu puder acrescentar dois aqui, Apocalipse 6, 9, as almas dos mártires no céu clamando até quando, Senhor? não fará justiça. Ou seja, eles estão no céu. E eu já vi uma pessoa falando assim, não, mas isso aí João está narrando uma coisa que vai acontecer no futuro. Mas, peraí, ele está falando até quando o Senhor não julgará aqueles que derramaram o nosso sangue? Então, não tem como. As almas dos mártires no céu, eles estão vivos e eles sabem o que está acontecendo na Terra. E também uma coisa que me chamou a atenção, cara, foi um... Quem que me falou isso, hein? Eu acho que foi o John Baird, se eu não me engano. Vários salmos em que o salmista convoca os anjos para louvar junto com ele. Ou seja, você não pode falar com anjo, você não pode rezar para anjo, que história é essa? Você só pode falar com Deus. como que o salmista está convocando os anjos a louvar a Deus junto com ele? Então, a gente já vê essas coisas aí. Se você puder e quiser, André, você poderia se aprofundar um pouquinho sobre como a gestação da sua esposa quando ela perdeu o nenê, como que isso também foi importante na sua conversão? Porque, uma vez, você me falou e me tocou muito que você entende que você tem um intercessor no céu agora. Você gostaria e poderia falar sobre isso? Eu acabei citando um pouco quando eu estava falando sobre a questão das passagens que falam sobre a intercessão e tal. E foi o papel desse evento na minha conversão foi esse. Ele me despertou para pensar mais sobre a relação dos vivos com os mortos. Porque o que acontece? Entre os protestantes, quando alguém morre, alguém querido morre, acabou, né? Acabou. Assim, eu sei que eu vou encontrar a pessoa um dia, mas enquanto eu não vou encontrar ela no céu, não tem mais nenhum tipo de relacionamento. Eu não posso orar por essa pessoa, eu não posso esperar que ela ore por mim, não existe nenhum tipo de relacionamento. Sendo que a Bíblia mostra uma comunhão muito grande entre o céu e a terra. Então eu achava isso muito estranho. A minha esposa também, ela achava estranho, e eu compartilho da opinião dela, das vezes da falta de cuidado que existe, mas eu não sei se isso é algo generalizado, eu vou falar do Brasil, mas uma falta de cuidado que existe com o corpo daqueles que morrem por parte dos protestantes. O católico, ele visita o cemitério, ele leva flores, tem todo um cuidado, assim, e o protestante, eu falo assim pela minha família mesmo, a gente nunca ia para o cemitério visitar nenhum parente, nada. Foi o dia do enterro e pronto, acabou. Então isso é muito estranho, sendo que na Bíblia a gente vê os judeus com um cuidado muito grande, inclusive com Jesus quando ele morre. Então, esse tipo de coisa começou a me chamar atenção, mas principalmente essa questão da relação entre os vivos e os mortos. E aí que eu comecei a pensar nesses textos que eu mencionei, isso começou a me abrir a uma visão mais católica da relação entre vivos e mortos. Então, eu diria assim que talvez foi o evento inicial que começou a me conduzir à Igreja Católica. Foi esse evento bem traumático. Deus tem os seus caminhos, né? Deus tem os seus caminhos. Eu tenho mais uma pergunta, quer dizer, eu tenho várias ainda, tá? Sei que você tem que trabalhar amanhã, eu também, mas vamos aqui porque tem muita pergunta boa. Porém, gente, eu estou emocionado aqui com vocês que estão assistindo essa live. Porque um sujeito, ele comentou aqui que eu estava mendigando, mendigando dinheiro na live, né? Eu estava mendigando, mendigando, né? Dinheiro aqui na live. E antes de eu falar qualquer coisa, vocês saíram em minha defesa de uma forma que me tocou profundamente. e vocês colocaram assim, eu já aprendi tanto aqui, muito mais que em toda a minha vida. Gálatas 6.6, o que é instruído na palavra, reparta seus bens com aquele que instrui. Ele dá muito conteúdo gratuito e sobre o trabalho dele, ele tem uma família para manter. Se você não quer ofertar para um missionário, então não atrapalha quem o Espírito Santo move para ajudar. Produzir conteúdo diário exige tempo e dedicação, portanto, deve ser reconhecido. Ele precisa de equipamento bom para fazer lives. Deixa de ser chato, quem produz seu próprio conteúdo tem direito de falar o que quiser, ademais, é um pedido, não é uma obrigação. Pessoal, vocês são demais, vocês são incríveis. Muito, muito obrigado pelo bom senso, porque isso aqui é bom senso, o bom senso e o carinho para comigo. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, quando esse senhor falou essas coisas, vocês começaram a contribuir. O Edivar mandou um super sticker em dólar, ainda por cima. O Marco Lino mandou um super sticker. O Pedro Santos, que é sócio do canal, também mandou uma contribuição. e aqui pelo PIX, olha só, o Luiz Carlos Gomes, a Eloé de Barba, o Francisco Xavier, o Evangile Clay, a Rosinalha. Vocês começaram a contribuir exatamente no momento que esse senhor falou essas coisas. Então, assim, eu sou muito, muito grato pela contribuição de vocês. A contribuição de vocês, primeiro, me honra. Segundo, me obriga a continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Me obriga no sentido de me constrange a continuar fazendo o que eu faço. Terceiro, ajuda a manter os gastos do canal que não são baixos, que não são baixos. E quarto, faz com que esse conteúdo chegue até você com a qualidade, com a melhor qualidade que eu possa entregar. Então, pessoal, muito, muito obrigado por terem... Eu não precisei me defender. Vocês saíram aqui e minha defesa de uma forma que, de fato, foi tocante. Então, eu quero agradecer a todos vocês por isso e lembrar, quem quiser contribuir, fazer um superchat, pode fazer. Quem quiser contribuir pelo Pix, ele está projetado aí na tela. Mas, muito, muito obrigado, pessoal. Foi uma coisa, assim, tocante. Foi bem, bem tocante. André, nesse processo de conversão ao catolicismo, certamente, houve doutrinas e práticas católicas que foram mais difíceis de você concordar, assentir. E... Como que... Menciona um aí, alguma doutrina católica, algum dogma que foi mais difícil e como que você lidou com isso? Foram os dogmas marianos, né? Então, quando eu estava nesse processo de olhar para a Bíblia, enxergar muitas coisas que pareciam católicas, eu ainda tinha muita resistência por causa da forma como a Igreja Católica vê a Virgem Maria. Então, assim, eu não tinha problema com o fato de ela ser a Mãe de Deus, como eu já mencionei. E também, uma coisa que eu não mencionei, mas faço uma rápida referência aqui, em 2015, eu li o comentário de João Calvino sobre os evangelhos sinóticos e ele faz menção lá de que os irmãos de Jesus são primos. Sim. E ele aponta para uma obra de São Jerônimo, né? A Verdade Perpétua de Maria. Eu vi esse comentário e eu fui... Não de que Maria era virgem, mas de que ela sempre foi virgem, mas de que dizer que ela não foi sempre virgem não é bíblico. Não dá para mim usar a Bíblia para dizer que ela não foi sempre virgem. Então, na época, eu cheguei a essa conclusão. Os argumentos utilizados, eles são frágeis, muito frágeis. E São Jerônimo bate, ele destrói esses argumentos. Então, quando eu cheguei em 2020, eu já tinha essa consciência sobre a maternidade divina e a virgindade perpétua. Então, a virgindade perpétua para mim foi fácil. Só que a Imaculada Conceição e a Assunção não descia. Era difícil demais. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar alguns livros marianos e teve um do cardeal Josef Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI, A Filha de Sião, que é bem interessante, e ele começa a analisar aquela passagem da Anunciação, quando o arcanjo São Gabriel fala com Maria. Aquela questão, ave cheia de graça, alegra-te cheia de graça, e ele começa a mostrar como isso vem de Sofonias, e como essa saudação é dada em Sofonias a Jerusalém. Então, Maria lá é comparada com Jerusalém, com a filha de Sião. Na própria passagem, você tem o arcanjo dizendo para Maria que ela seria coberta com a sombra de Deus. Essa imagem vem lá da Shekinah, do Antigo Testamento, que cobria o templo, cobria a Arca da Aliança. Ou seja, Maria está sendo comparada com o templo, com a Arca. De fato, depois na sequência, na visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, você tem várias referências a uma passagem em que Davi leva a Arca da Aliança para Jerusalém. Eu não vou lembrar tudo agora de cabeça, mas a forma como Isabel pergunta, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, é a mesma coisa que é dito lá no contexto da Arca. Tipo, eu não sou digno de a Arca vir até mim. E aí, Davi dança e João Batista pula, com uma palavra muito parecida no grego, no grego da Septuaginta do Ate. Enfim, Maria fica três meses com Isabel e a Arca ficou três vezes na casa de Obede Edom. Então, assim, Maria é comparada claramente em Lucas com a Arca, com o templo. E aí, eu pensei assim, bom, se a Arca da Aliança e o templo não tinha nenhuma impureza, porque lá estava a presença de Deus, como é que Maria poderia ter alguma impureza? Ela não pode ter pecado. e aí começou a pergunta, quando foi que ela foi purificada? Foi até uma pergunta que os padres da igreja fizeram. Então, eles vão cada vez voltando mais para trás, até que chega um momento que eles comparam Maria com João Batista e percebem, João Batista já foi cheio com o Espírito Santo no ventre da mãe dele, mas Maria é maior que João Batista, então ela deve ter sido purificada até antes. E aí vem aquele argumento de Duns Scotts, quando ele vai dizer que Deus é um perfeito salvador e a salvação mais perfeita que pode existir é alguém nem mesmo adquirir a doença e ser curado, mas ele é ser preservado de adquirir a doença. Então, se Deus é um perfeito salvador, é de se imaginar que pelo menos uma pessoa foi salva dessa maneira, sendo preservada até de adquirir o pecado original. E se há uma pessoa que foi salva assim, essa pessoa deve ser Maria. Então, tem muita coisa que eu poderia mencionar, tem aquela questão também da teologia bíblica da mulher e aí você compara Maria com Eva e Eva também não tinha pecado, então para que haja um paralelismo, Maria também não podia ter pecado, tem muita coisa que a gente vai fazendo paralelos na teologia bíblica e tal, mas assim, esse tipo de teologia bíblica começou lá com o livro do Iosef Hatz, me convenceu da Imaculada Conceição e aí a assunção foi natural para mim porque se Maria não tinha pecado, ela vai ficar morta porque, então, foi natural aceitar a assunção e aí a questão da intercessão de Maria e todo esse lado, eu já tinha me aberto a isso, como eu falei lá atrás, com a morte do meu filho, aceitando a Imaculada Conceição, pronto, ficou fácil o restante e como eu falei, foi tudo muito rápido, fui convencido de que o solo de escritura era errado, já pouco tempo depois, 22 de junho de 2020, no mesmo mês que eu li o livro do Scott Young, eu já estava rezando o texto, então foi assim. Maravilhoso, maravilhoso, André, é fantástico, eu espero que as pessoas que estão aqui nos ouvindo estejam apreciando porque você de fato é um professor, cada resposta sua é uma aula, e a questão dessa teologia bíblica de Maria é algo muito forte, é algo muito forte, existe um grupo de pesquisa chamado Grupo de Dombes, você já ouviu falar do Grupo de Dombes? Não, não conheço. O Grupo de Dombes é um grupo ecumênico onde tem pesquisadores católicos e reformados que estudam que estudam de maneira muito fraterna, um ouvindo do lado do outro, para responder as principais diferenças que desunem católicos e evangélicos, mas é um grupo basicamente composto por reformados e católicos, então eles se debruçam juntos para estudar sobre o primado de Roma, o primado do Papa, a Sagrada Eucaristia, e etc. E uma pesquisa que eles fizeram, tem até um livro na Amazon, chama Grupo de Dombes Maria, sobre Maria, eles falando sobre a Imaculada Conceição, e é um grupo católico, é um grupo ecumênico, mas é um grupo comprometido com a fé católica, e eles pontuam na pesquisa deles para conversar com os irmãos calvinistas, eles dizem o seguinte, não são vocês calvinistas que dizem que a salvação é totalmente obra de Deus? Não são vocês calvinistas que dizem que a salvação é só la gracia, que o homem não fez nada para merecer? você quer uma salvação mais sola gracia, mais totalmente obra de Deus, do que Deus salvar alguém no momento da concepção? O que que Maria fez para merecer? Não é graça e merecido? Então, esse insight do Grupo de Dombes foi muito interessante, porque não são vocês que dizem que é totalmente merecido, graça e merecida, favor e merecido, olha, a salvação de Maria sendo purificada da mancha do pecado original no momento da sua concepção foi graça e merecida, foi totalmente obra de Deus, foi sola grácia, né? E falando em sola grácia, o André tem um telespectador aqui que eu vou chamar de aluno, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a Tatiana Silvestre pelo Super Sticker, muito obrigado, Tatiana, ela colocou aqui obrigada por tudo, eu que agradeço pelo carinho, agradecer a Danube que se tornou membro do canal e o João Paulo Holanda Soares, ele fez uma contribuição para o canal e fez uma pergunta, qual sola foi mais difícil reavaliar? Eu achei interessante, João Paulo, essa pergunta, né? porque você não falou qual sola foi mais difícil abandonar, reavaliar, porque sola grácia, sola fidei, sola escritura, até sola escritura, né? A sola ideoglória, os cinco solas da reforma protestante, sola graça, solos cristos, sola fidei, sola escritura e sola ideoglória, né? Ou seja, somente a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo e glória somente a Deus. Eu fiz um podcast uma vez, o André, com os meus amigos dos Cooperadores da Verdade, dizendo que se a gente entender corretamente cada um desses solas, eles são plenamente católicos, né? A gente só precisa entender corretamente. Alguém até me perguntou assim, mas até o sola escritura, Eduardo? Eu falei, se você entender corretamente, porque o que a Igreja Católica diz da escritura, ela não diz de nenhum outro livro. O que a Igreja Católica fala sobre a Sagrada Escritura, ela não fala sobre nenhum outro escrito. Então, dentre todos os escritos, a escritura ocupa um espaço que a Igreja Católica não dá para nenhum outro, né? Mas a pergunta do João Paulo foi qual sola foi mais difícil de reavaliar. Você quer responder, André? Sim. Então, eu diria que foi o próprio sola escritura, porque nesse processo em 2020, com os estudos durante o isolamento social, eu comecei a perceber as falhas, por exemplo, do sola gratia, como eu mencionei, eu vi que a Bíblia não apresenta, assim, a graça e as obras como coisas contraditórias, elas estão sempre juntas, as obras elas fluem da graça, eu faço obras para ser salvo, isso não é ir contra a salvação pela graça, porque as minhas obras são confundidas da graça também, o meu mérito é apenas a graça de Deus em mim, então, isso, aí nesse sentido seria sola grácia mesmo, mas não do jeito que os protestantes entendem, e aí eu poderia falar de tudo mais, sol dos cristos, eu já estava entendendo que havia intercessão dos santos, por exemplo, sol deu glória, com certeza, toda glória deve ser dada a Deus, mas isso não quer dizer que eu não posso honrar o santos, venerar o santos, essas coisas já estavam entrando na minha cabeça, agora, o sola escritura foi a última coisa que sobrou, que eu estava me segurando, eu estava pensando num caminho mais anglicano, eu pensava nisso, um anglicano mais assim, mais para o lado católico, mais não católico ainda, high church, pensei em alguma coisa assim, mas o que me segurava como protestante era exatamente o sola escritura, então, foi o mais difícil, mas quando eu entendi, o argumento que eu já expliquei aqui, de que ele não tem sentido esse princípio, ele é autocontragitório, aí pronto, ficou fácil abandonar. Muito bom. E o que que foi, então, aquele momento onde você entendeu que não dava mais para permanecer protestante, porque é uma decisão humanamente falando muito louca, né, André? humanamente falando é, a gente sai de uma religião que diz que é só acreditar que a gente está no céu e vai para outra que nos ensina que o reino de Deus tem que ser tomado por violência, que a gente tem que desenvolver a salvação com temor e tremor, que aquele que está de pé cuide que não caia, a gente sai de uma posição de liderança e prestígio para se tornar um páre, alguém que enlouqueceu, alguém que, ou então o que eu ouço muito, né, o cão que retornou ao vômito, né, já me falaram isso várias vezes, eu sou o cão que retornou ao vômito, perder emprego, né, a gente na igreja presbiteriana, via de regra, os pastores são pastores de tempo integral, né, eu era, eu sei que você também era pastor de tempo integral, mas também professor de seminário, você teve que abdicar disso, por que que você teve que dar esse passo, por que que, por que que você não continuou, né, igual você falou, poderia ir para a igreja anglicana, mais high church, né, mais, mais litúrgica, o que que foi determinante para você se tornar católico? Então, quando eu me entendi como católico, né, em 2020, eu pensei em sair imediatamente da igreja, né, não saí imediatamente porque a minha conversão aconteceu em junho de 2020, como eu falei, e aí em julho a minha esposa engravidou, né, aí em setembro nós recebemos o Abraão, ela engravidou de Samuel, aí recebemos o Abraão no processo de adoção no qual nós já estávamos há quatro anos. Então, isso aí foi uma grande novidade, mudou totalmente a nossa vida, até hoje a gente ainda está se acostumando, mudou muito, assim, e a gente ficou sem saber o que fazer, né, eu me aconselhei com sacerdotes católicos pela internet e eles me aconselharam a não sair, né, imediatamente, esperar um pouco. Então, eu fiquei em um templo, né, mas por que que eu não fiquei para sempre, né, então, ok, essa é a sua pergunta, né, então, não tinha como, né, porque, assim, quando eu não conhecia a doutrina católica de verdade, eu acho que eu não era culpado, né, por ser protestante, eu batia na igreja católica, mas eu não batia na igreja católica, eu batia numa caricatura, então, eu vivia os tempos da ignorância, né, mas a partir do momento que eu conheci o que é a doutrina católica, se eu não abraçasse essa fé, essa verdade, aí sim eu estaria sendo culpado, né, mas não é só isso, né, como não abraçar, né, a fé católica depois de conhecer, e depois, principalmente, eu sempre falo da Eucaristia, né, não tem como, né, uma pessoa conhecer o que é a Eucaristia e não querer participar disso, então, quando eu conheci, eu entendi o que era, o meu anseio era participar, né, da Eucaristia, comungar, tanto é que a primeira vez que eu conversei com o Dom Jacinto, que foi arcebispo de Teresina durante vários anos, agora é arcebispo emérito, a gente se encontrou a primeira vez em 2021, e aí, eu falei pra ele que eu queria sair logo da igreja presbiteriana, me tornar católico logo, ele me deu vários conselhos, e aí, depois dessa conversa presencial, a gente continuou mantendo contato e teve um dia que eu perguntei pra ele assim, eu não posso me confessar não, sendo protestante, né, me confessar logo, que eu queria comungar logo, né, aí ele falou que não, eu não tinha esse católico pra confessar e tal, mas assim, eu tinha esse anseio, então, eu não poderia continuar como protestante, né, eu nunca ia me perdoar, né, por ter ficado um protestante, e nunca ter comungado de Jesus na Eucaristia, né, e depois que eu me tornei católico e comunguei, aí agora que não tem como deixar mais mesmo, porque a comunhão que a gente tem com Jesus, né, esse tratamento é uma coisa que não tem em outro lugar, né, não tem como você ter uma comunhão na Terra com Deus tão profunda quanto essa que existe na Eucaristia, então, as minhas maiores experiências com Deus assim foram, né, comungando, então, não teria como eu ficar, não tinha como. Como não me tornar católico, né, gostei dessa resposta, depois que a gente vê, é impossível desver, né, como não me tornar católico. Agora, as consequências foram, foram drásticas, assim, né, foram radicais. Há um ano atrás, quando a gente fez a nossa live, primeira vez, você estava desempregado, você estava até numa situação de, de ser denunciado no preso estéreo, eu acho que a gente não deve nem entrar nesse assunto, se você não quiser, não acho que acrescenta muito, mas, eu queria que você falasse um pouquinho disso, das consequências no sentido, na família, na renda familiar, o que você passou ao tomar essa decisão, e, pela graça de Deus, hoje você já está recolocado, né, no mercado de trabalho, conta um pouquinho para a gente também, porque muita gente ficou preocupada naquela época. Pois é, a minha saída aconteceu por causa daquelas postagens que você já mencionou, né, em algum momento da live, então, viram aquela postagem, e outras também, acharam estranho, me chamaram para conversar no seminário, o que eu queria dizer com aquilo, parecia que eu era um cristão ecumênico, aí eu falei, não, não sou cristão ecumênico, mas também não falei que eu era reformado, e aí ficou combinado que eu diria, numa reunião, onde estaria presente todos os professores do seminário, eu diria, então, qual é a minha fé, né, e essa reunião aconteceu na quarta-feira da Semana Santa, do ano passado, 2022, e aí eu falei que eu era católico, né, escrevi um documento, eu até coloquei no meu blog esse documento, em que eu declaro a minha fé católica, e aí, assim, eles ficaram muito tristes, né, o pessoal do seminário, e tal, aí eu fui desligado do seminário no dia seguinte, com o professor, no dia seguinte, na quinta-feira da Semana Santa, eu mandei uma carta ao presbitério, dizendo que eu também queria deixar de ser pastor, sair da igreja presbiteriana, e eu fui recebido na vigília pascal, né, do ano passado, no sábado, bom, o presbitério começou um processo, como você mencionou aí, né, mas, enfim, eles me julgaram e me excomungaram, vamos dizer assim, eles não quiseram aceitar o meu pedido de desligamento, eles preferiram me excomungar, mas, assim, isso daí foi o de menos, né, agora, o que teve como consequência, né, bom, eu perdi, né, o meu sustento, né, eles mantiveram o sustento até o mês de junho, eu saí em abril, né, então eu recebi, vamos dizer, há mais um mês e meio, vamos dizer assim, do que eu teria recebido, então, deu uma folgazinha, mas aí, quando acabou o mês de junho, eu não tinha mais nenhuma perspectiva, né, então, Deus levantou alguns irmãos, da paróquia, onde eu, da qual eu pertenço, para me ajudarem, muitos irmãos se mobilizaram na internet também, depois daquela live que a gente fez, teve pessoas que vieram me procurar para dar alguma oferta, eu trabalhei algum tempo com o Edson, do Pocket Terce, escrevendo artigos, também tive uma ajuda dele também, sou muito grato por todos esses irmãos, que ajudaram, aí eu abri uma, uma MEI, para tentar trabalhar como desenvolvedor de softwares, e consegui fazer um aplicativozinho, só que foi só isso também, não consegui fazer mais nada, então, eu fiquei assim, do mês de julho até o mês de dezembro, no ano passado, desempregado, né, e dependendo realmente de ajuda, graças a Deus, não faltou absolutamente nada, Deus, rovado seja Deus, mas fiquei nessa situação, e aí aconteceu um evento muito interessante, eu fiz algumas novenas, e uma delas foi uma novena da Santa Terezinha, que eu sou devoto de Santa Terezinha, e aí eu já tinha feito várias novenas de Santa Terezinha em outros momentos, mas eu nunca tinha ganhado uma rosa, e aí eu fiz essa novena, e foi muito interessante, que no último dia da novena, a Jacilene, minha esposa, ganhou uma rosa, e aí ela ganhou e me deu a rosa, e eu entendi que foi a resposta de Santa Terezinha, de que a oração ela ia ser perdida, e demorou, demorou um pouco, e aí foi acho que em outubro, mais ou menos, que aconteceu isso, mas foi interessante, eu coloquei essa rosa diante da imagem de Santa Terezinha que eu tenho aqui no meu oratório, e essa rosa secou, mas ela ficou intacta, durante todo esse tempo, até o mês de dezembro, ela ficou bonita, assim, dava para perceber que ela estava seca, mas estava com cor, as pétalas todas ainda presas na flor, eu não sei se isso é normal, não entendo muito de flor, mas achei interessante, e entendi isso como um sinal, e aí o que aconteceu, no mês de dezembro, no final do mês, eu fiz uma entrevista em uma empresa, e graças a Deus eu consegui o emprego como desenvolvedor de softwares em Java, que era a profissão que eu tinha antes de ser seminarista e pastor, então, eu comecei a trabalhar na semana do Natal, e aí foi um grande presente de Natal que eu recebi, fui promovido com cinco meses de trabalho, então, vejo tudo isso como uma grande bênção de Deus, eu fiquei muito preocupado nesse período que eu fiquei desempregado, mas eu acho que foi até rápido que eu consegui revocar, e isso não foi um mérito meu, foi a graça de Deus, tem um negócio engraçado também, deixa eu contar rapidinho aqui, eu descobri depois que eu entrei nessa empresa, o cara que me entrevistou que é o meu chefe, ele é presbítero da igreja presbiteriana, olha só, e assim, e até onde eu sei, a minha contratação não tem nada a ver com nada, não me conhecia antes, foi uma coincidência, mas eu achei muito engraçado, e uma vez a gente conversou e eu falei para ele que eu tinha sido pastor e tal, uma situação engraçada. Que interessante, ele não sabia da sua história então antes? Não, sabia não. Que loucura, e também não quis te mandar embora depois que descobriu não, né? Acho que não. Não, ele quer uma pessoa competente para trabalhar na empresa dele, ele não quer saber se a pessoa é de religião, qual que seja, ele quer uma pessoa competente, né? Ele está feliz, ele está feliz, ainda bem que o André largou o ministério porque eu tenho uma pessoa competente na minha empresa. André, eu coloquei aqui na projeção o seu Instagram, arroba André Aluísio Silva, né? Então, pessoal, se vocês quiserem interagir com o André, inundem a caixa de mensagens dele lá no Instagram de perguntas, de vez em quando ele abre caixinha de perguntas também, vocês podem enchê-los de perguntas porque as respostas dele são muito boas, muito completas. Aquela que eu disse no início, né, de Daniel adivinhando o sonho de Nabucodonosor, eu aprendi numa caixinha do André e também nos destaques do André tem, ele conta, né, resumidamente um pouco da conversão, tem um link para alguns documentos da igreja presideriana falando sobre o desligamento dele, etc., quem quiser conhecer mais esses detalhes. Como que foi, André, a gente já está caminhando para o final, mas uma pergunta que é importante, como que foi a reação da sua esposa, né, porque a sua esposa casou com um protestante, era esposa de pastor, como que ela lidou com tudo isso. Enquanto você elabora a pergunta aí, eu quero agradecer a Marisa, muito obrigado, Marisa Luciano, Deus abençoe seu apostolado, agradecer o Fabiano, o Fabiano falou o malabarismo que mais impressiona é de Pedro ser a pedra, consegue inventar que Jesus apontou para si, de fato, né, o texto é muito claro, e eu quero agradecer também mais doações que chegaram pelo PIX, Sandro Lourival, Ana Célia, Mônica Rodrigues, Eliseu Alves, Marli Gonçalves, Vilmar Sebastião, Nayane Mayara, Francisco Luiz Barreto, José Carlos Cian Jr., Marcos Diego Teixeira, Luiz Carlos Gomes, e os demais mas eu já tinha mencionado, a Evangé Clei, eu falei o Evangé Clei, mas é uma mulher, a Evangé Clei, muito obrigado, Evangé Clei, muito obrigado, Eva, né, eu acho que sua apelida é Eva, não é isso? Evangé Clei, obrigado, minha irmã. Como é que foi aí a reação da esposa, o André, e como que ela está hoje nesse processo todo? Lá em 2020, quando eu me tornei católico, eu falei para ela, então a reação foi meio complicada, e durante algum tempo foi bem difícil ela aceitar, só que com o passar do tempo ela foi percebendo algumas mudanças na minha vida, no meu comportamento, e quando eu tinha alguma oportunidade eu falava alguma coisa para ela também sobre o que eu estava estudando, e ela começou a entender, né, a doutrina católica, mas assim, ela não se declarava católica, ela começou a não se entender mais como protestante, mas ela ainda tinha dúvidas, então quando eu saí da igreja presbiteriana no ano passado, ela ainda não estava convicta do catolicismo, ela começou a me acompanhar, então ela ia às missas comigo, ia às catequeses também, só que ainda não estava decidida, né, até que eu tomei a decisão de deixar ela ir sozinha para a catequese, porque a gente estava indo com os meninos e não estava dando certo, né, porque eles davam muito trabalho, e aí eu falei, não, é melhor ela, eu fico com eles e ela participa, né, e aí nesse processo ela começou a entender mais, né, e até o ponto de ser recebida na igreja católica professora fé no dia 12 de dezembro do ano passado, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né, benção, e foi crismada no dia 16 de abril deste ano, no domingo da Divina Misericórdia, então, ela já foi recebida, então, a plena comunhão com a igreja católica, tem ajudado também a equipe de acolhida da paróquia, e tem tentado participar também da catequese, né, porque a gente, com os meninos pequenos, a gente tem muita dificuldade de fazer algumas coisas na igreja, sabe, mas o que a gente pode, a gente está tentando fazer, e nessas tentativas ela está tentando ajudar na catequese das crianças também, né, então ela está, graças a Deus, já dentro da comunhão católica também. Maravilhoso. Bom, antes de eu fazer a última pergunta que eu faço para todos os convidados, eu quero agradecer aqui o Renato, Renato Santana, professor Eduardo, o seu testemunho, tudo que renunciou por amor à verdade e da fé em Cristo fortaleceu a minha fé, louvado seja Deus, Renato, obrigado, obrigado por ser um instrumento de Deus na minha jornada no conhecimento da verdade, fico muito honrado, Renato, obrigado, querido. O padre Edivair Ribeiro mandou um super sticker, e ele mandou um super sticker em dólar, porque ele disse o seguinte, André, eu sou o padre Edivar, Edivair não, Edivar Ribeiro de Teresina, atualmente mora nos Estados Unidos, ao voltar eu gostaria de conhecer o André Luísio, lindo testemunho de conversão, padre, a sua bênção, quando a gente tem audiência de padres, a gente fica muito, muito honrado, muito honrado mesmo, a sua bênção, reze por nós, e aí André, quando ele voltar para Teresina, ele quer te encontrar, então eu acho que o caminho mais fácil é ele te mandar uma mensagem no Instagram, né? Sim. Não vou colocar seu telefone aqui na projeção, né? Porque ninguém merece, mas aí padre, tá aqui ó, o Instagram dele, André Luísio Silva, Aloísio, com um O, Aloísio Silva, e aí você combina com ele direitinho, tá bom padre? A sua bênção, muito obrigado pelo padre Edivar, muito obrigado pela audiência. André, a última pergunta eu faço para todos que vêm aqui, tá? E a pergunta é, por que alguém deve se tornar católico? Eu, de certa forma, já respondi, né? Eu acho que tem muitas coisas na igreja católica que não há em outro lugar, né? Pelo menos não há no protestantismo, por exemplo, a comunhão que nós temos com os santos, com Nossa Senhora, que é uma coisa maravilhosa, quando a pessoa conhece a Virgem Maria, de fato, e o amor maternal dela, é uma coisa, não tem como explicar, é algo maravilhoso, que nos envolve, um aconchego. Eu poderia falar de várias coisas, o Papa também, você ter esse pastoreio, o Papa como um pai, que dá unidade à igreja, que tira das nossas costas aquele peso de a gente querer julgar tudo, ele que vai julgar, deixa ele tomar as decisões, a gente aquece e respeita e aceita, como a gente promete quando se torna católico. Tem todas essas bênçãos, mas assim, a Eucaristia para mim é o maior motivo para alguém se tornar católico, porque a comunhão que nós temos com Jesus na Eucaristia não é possível em nenhum outro lugar. Eu não vou dizer que eu nunca tive comunhão com Jesus antes de ser católico, não é verdade. agora, a comunhão que eu tenho com Jesus hoje, mesmo quando eu faço comunhão espiritual, porque eu não tenho conseguido participar da missa diariamente, mas eu tenho o costume na Lectio Divina, na leitura orante, na hora da contemplação, eu me uno a Jesus em todos os sacrales da Terra, eu faço a comunhão espiritual e claro que não é a mesma coisa, mas até nesse momento, a comunhão que eu tenho com Jesus, eu nunca experimentei antes como protestante. Então, assim, se você quer uma vida de mais intimidade com Jesus, se você quer conhecer mais esse Jesus manso e humilde de coração, você quer se tornar mais parecido com ele, porque comungar de Jesus nos torna como ele, né? Até você tem, acho que um escrito sobre isso, né, Eduardo? Nós nos tornamos o que nós comemos, alguma coisa assim, né? Sim. Então, se você quer esse tipo de experiência, você só vai encontrar na Igreja Católica, porque é só aí que você tem Jesus, né? Presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Aquela fala de Jesus de que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, ela nunca será mais verdadeira do que ela é na Igreja Católica, na Eucaristia. Amém. Então é isso. Se você quer conhecer Jesus como ele é, de uma forma muito íntima e profunda. Você precisa de Jesus na Eucaristia e para isso você precisa da Igreja Católica. Amém. Maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu gostei muito dessa frase. A promessa de Jesus e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos é cumprida plenamente para quem está totalmente integrado à Santa Igreja Católica, que é a única que tem todos os meios salutares, todos os meios de salvação. É a única que nos conduz num caminho seguro ao céu. André, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu testemunho. Toda vez que eu te ouço eu sou edificado. Há muitas pessoas comentando aqui embaixo que foi uma aula e de fato foi. Eu acho que essa live vai render também bons cortes, porque teve muitos momentos aqui de aula. Algumas pessoas estão fazendo perguntas aqui para o André. Pessoal, eu vou sugerir que vocês entrem no Instagram dele e façam direto para ele a pergunta. Sigam o André no Instagram e façam a pergunta direto para ele. Está aqui projetado na tela André Luizio Silva. Eu quero também lembrar vocês que amanhã nós teremos a live das lives. Amanhã nós teremos a Masterclass Catolicismo Blindado respondendo as principais objeções à fé católica. Diante de tudo que você ouviu o André falando aqui, que é na Santa Igreja Católica, que nós temos um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com Cristo na Sagrada Eucaristia, você não pode admitir que alguém aponte o dedo na sua cara, falando mal da sua igreja e você não saber o que dizer. E não é para discutir, para ganhar uma discussão, mas é para com caridade, com caridade, você mostrar a verdade, você mostrar para a pessoa que você é católico de verdade, que você não é católico porque você não tem mais nada para fazer, que você não é católico de IBGE e fabrica a sua própria religião, defender a fé é um ato de amor, porque você está mostrando para a pessoa por que você crê naquilo que você crê, mas muitas vezes a gente não sabe o que responder quando nos questionam, ah, por que vocês pedem ao santo se eu posso pedir direto a Deus? Ah, por que vocês têm imagens se a Bíblia diz não fará as imagens? E tantos outros ataques que nós recebemos quase que diariamente, amanhã eu vou mostrar para vocês qual que é a tática que muitos usam para atacar a nossa fé e como se blindar. E não simplesmente blindar a sua fé, blindar a sua fé é importante, blindar a sua alma é importante, mas blindar a sua família, blindar os seus filhos, blindar seu esposo, sua esposa. já pensou? Você diz para os seus filhos que a fé católica é a fé verdadeira, aí chega alguém e questiona a sua crença e você nem sabe o que dizer, o que o seu filho vai pensar, né? Então eu aguardo vocês amanhã, façam a sua inscrição clicando no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, porque amanhã a gente vai estar junto num evento muito, muito especial. André, muito obrigado pela sua presença, querido, obrigado pela sua disposição de tempo, eu sei que você tem aí esposa, filhos, amanhã tem que trabalhar, mas topou estar conosco nessa noite, que Deus te abençoe, meu irmão. Nós éramos colegas, né? Agora a gente é irmão, a gente é amigo e irmão. Obrigado aí pelo convite, Eduardo, foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado. Bom, um abraço pessoal, tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã. Música 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 Música